Muito bem alunos da Safety Dioma, ainda não acabou não, perdão, esqueci o zap, pronto. Muito bem alunos da Safety Diomas, continuando, não acabou não viu gente, eu fui ver ali, já tinha 1h20 de correção, mas a parte boa galera aí da semana 3, essa é a última página. É sempre assim professor? Sim, aqui nós temos conteúdo, tá bom? O marketing não é tão bom aí, vejo pessoas com marketing maravilhosas, espero que um dia eu chegue lá, mas é que eu estou muito ocupado em dar conteúdo para a minha galera passar na seleção, mas eu vou trabalhar essa coisa do marketing sim, porque eu sei que é uma empresa, tem que ter essas coisinhas aí. Muito bem, parte H, ufa, tá cansado? Que bom, continue trabalhando para cansar mais e mais, até um dia você conseguir fazer o dobro disso sem cansar. Parte H, o que nós temos aqui? Crianças? Por que foto de crianças? O que isso tem a ver com aviação? Essa foi a mesma pergunta que a gente fez quando ficou sabendo aí de fotos para descrição que não tem nada a ver com aviação, tá? Pode aparecer qualquer coisa, até disco voador, até vaca, sendo abduzida, tudo é possível. Por isso que eu gero muito conteúdo, porque além dessa questão obrigatória do famoso inglês para aviação, que eu não sei o que que é, mas para mim isso aqui que é o inglês para aviação, né? O que faz você passar, que faz atender clientes, que faz escrever imagens, que faz você se dar bem até numa dinâmica, isso para mim que é inglês para aviação, que você vai usar para trabalhar de verdade. Ok, crianças num gramado, parece que é numa escola, ou num public park, né? Num parque público, tudo indica que é escola. Estão fazendo algum tipo de treinamento, exercício, atividade escolar. Ali ao fundo, não sei, tem outros rapazes ali, talvez uma cesta de basquete, eu sei disso porque eu jogo muito basquete, só não fui para a NBA por causa de um detalhe pequeno, eu não era bom o suficiente. As crianças estão usando rosa, jeans, azul, gorro, jaquetas, coletes, tem também o ponytail, né? Eu estou só passando para você geral ali. É de dia, vejo a sombra na grama, pela sombra eu consigo ver a hora do dia. É, gente, uma foto tem coisas que nem está na foto, e os alunos da Safety sabem muito bem disso. Alright, vamos lá, vamos pegar essa prova aí, vamos mostrar que nós temos ICAO aqui para dar e vender. Parte H. Ufa! Responda as seguintes perguntas. Outra vez eu pego os meus alunos e digo, professor, você não ensinou isso. Eu sei, eu sei, e você vai pesquisar, está no livro, você já vai se adiantar, você não vai ficar preso somente àquilo, tá bom? Porque quando a gente fica preso a uma coisa só, a gente acha que aquilo ali é o topo do mundo e não é. Então, eu já fico cobrando além, ainda mais que a gente está de quarentena, tá? Eu sei que você não está trabalhando. Eu sei que você está em casa. Haha, e agora, hein? O que vocês vão me dizer quando eu perguntar se estudou ou não? Ah, então, professor, tá bom, ok. Número 1. Are there kids on these pictures? Yes, there are kids on this picture. Número 2. What are they doing? O que eles estão fazendo? They are, e aí o verbo com ing, né? Playing, exercising, o que eles estão fazendo? Estão jogando, estão exercitando, estão seguindo instruções? Hum, o que seria relevante para a aviação, hein? Na aula vocês vão descobrir. Número 3. Are they at school? Eles estão na escola? Sim, não, yes, they are, né? Eu vou dizer que sim, porque as escolas lá são grandes, assim, parece um parque mesmo. Número 5, ou, aliás, número 4, perdão. What colors are their jackets? Então, eu tenho o verbo are, e as jaquetas deles vai ser you, we, or they. Você já sabe. As jaquetas deles. You, we, or they. Acertou quem falou they. Então, they are, e aí você só tem que pegar seu dicionário e pegar as cores pink, white, blue. Ah, não, jaquetas, né? É, pink and white, blue. Não tem outra cor não. Gray, talvez ali o cinza, né? Cinza, aquele ali é um verde, vamos chamar de green. O rosa é pink, o azul escuro é dark blue. E ali é pink and blue. Que cores são as jaquetas? Se bem que eu botei colete, eu botei todo mundo ali. Mas é o que eu te falei, é como você vai entregar isso lá. Aliás, galera, se prepara. Ah, não, vocês já falaram sobre isso na terceira semana, sim. Como entregar uma resposta bem entregue, né? A gente só vai potencializar isso nos próximos meses. Número cinco, is there, mais uma pegadinha, não te ensinei isso. Is there an adult, adult, perdão. Is there an adult next to the kids? Is there an adult next to the kids? Existe, existe um adulto, a tradução está errada. Está vendo que em português não é o meu lance? Está lá um adulto próximo das crianças? É porque eu ia fazer outra pergunta, alterei a pergunta e não alterei a tradução. Me desculpa, pessoal. Então, yes or no? Yes, there is, se tiver. No, there aren't. No, there aren't. Se for pro plural, né? Mas não, a pergunta está no singular, vamos ficar no singular mesmo. A resposta é yes, there is an adult next to the kids. Mas, se você achar que não tem, no, there isn't an adult next to the kids. É, a coisa mais legal dessa matéria aqui, do there is e there are, como você vai ver lá no livro da Safety, de gramática, quem quiser pode adquirir aqui comigo. É que, e there is e there are, é como se eu estivesse usando it is, they are. Ou seja, tanto na afirmação, na negação, na interrogação ou no wh, essas, essas quatro, né, esses quatro elementos, esses quatro tópicos aí, de pronomes pessoais e da questão de existência ou das existências, vão usar o mesmo formato. Tanto na afirmação, there is, vai ser como se fosse it is, e o there are, como se fosse they are. Mesma construção gramatical nos quatro formatos, viu? Presta bem atenção que o inglês tem muito disso. E a número seis. Where are these kids? Demonstrativos, vocês ainda não estudaram. Where are these kids? Onde estão estas crianças? Então, are, indica plural. Então, isso aqui é you, we, or they. Quando eu falo de crianças, eu estou falando delas, as crianças. E eu espero que esse desafio do inglês esteja ajudando você a aprender aí, você que não é nosso aluno, tá? Vem pra cá. Número sete. Is this a school activity? A mesma coisa que eu falei no there is, né, que acompanha o it is nas quatro fórmulas. O this is também. This is, na negativa, this isn't, na interrogativa, is this, e no WH, what is this? Tá no livro, galera. Então, is this a school activity? Eu vou dizer que sim. Yes, it is a school activity. Número oito. What part of the day is this? Qual parte do dia é esta? Então, a resposta já está ali, né? Tem is, e eu estou falando parte do dia, algo abstrato, é sujeito it. Então, it is the afternoon, se você achar que é tarde, né, pela posição do sol, dá pra saber. Se você acha que é pela manhã, this is in the morning. Dizem, it is in the morning, it is in the afternoon. Não é noite. Número nove. After this activity, what are they going to do? Tá na cara que o sujeito é they, então a resposta vai ser they are going to, e o que você acha que eles vão fazer. Nossa, mas ela quer que eu saiba o que eles vão fazer? Não. Eles querem saber como é que você vai reagir a essa pergunta. Se você vai ficar aí em pânico, ou se você vai ser um aluno da safety, relaxar e pensar, olha, esses garotos estão indo aguardar os pais deles, pra ir pra casa, jantar, estudar, etc. Tem muita coisa pra aprender, gente. Não é só inglês, tá bom? Se não tinha muito fluente, muito professor de inglês, né? Tem gente aí que é trilingue, poliglota, e não passa nessa leção. Tá, gente? Não é só inglês, acredite. É, o nome da escola é safety por uma boa razão. Ah, vamos lá. Última parte. Ah, não professor. Vamos botar mais lá. Eu ia até dar um print aqui, que a menina botou lá um memezinho, né? Misericórdia. Não acabou, galera. Vai ter mais, viu? E amanhã é sábado, eu vou com certeza mandar leitura de textos, falar reportagens aí sobre atualizações. Essa quarentena vai ser a mais produtiva, viu, gente? Parte I. Em que tempo verbal estão as perguntas da parte G? Dessa parte anterior aqui, né? Aliás, putz, era da parte H. Ô, professorzinho, ruim de digitar as coisas certas. Mil perdões, gente. Me desculpa mesmo. É dessa parte anterior. Não faz sentido eu ver das outras partes, não. Vamos ver se alguém me perguntou isso no grupo, né? Muito bem. Então, a primeira aqui, are there kids on the... Ela pode ser futuro com going to, present continuous ou to be. Bem, qual o segredo aqui, pra você entender? Você já elimina logo o futuro com going to. Por quê? Futuro com going to, eu tenho que ter a conjugação do to be. E aqui tem algo parecido, né? Só que tem there no lugar do they. Depois disso, pra ser futuro com going to, era obrigatória a presença da expressão going to. E depois do going to, era obrigatória a presença de um verbo say and g. Não tem nada disso aí. Vamos ver se é presente contínuo. Presente contínuo é to be também. Todos os três utilizam to be. E depois, um verbo com ing. Tá aí? Não está. Então, nesse caso, só sobrou o nosso amigo to be. To be or not to be? Ser ou não ser? Pergunta número 2. What are they doing? O que que eles estão fazendo? O que que eles estão fazendo, gente? Então, essa pergunta aqui tem o to be, Todos os três tem o to be. Aqui tem o to be no formato WH questions. As perguntas de WH, que geralmente resultam em frases afirmativas. E depois do to be aí, nós temos o verbo com ing. Então, essa é a regra do present continuous. Acertou quem falou present continuous. Número 3. Are they at school? Mais uma vez, eu vejo que eu tenho o to be, mas eu não tenho a presença de um verbo com ing. E eu não tenho a presença do going to, nem do verbo sem ing. Portanto, a resposta é to be. Número 4. What colors are there jackets? Então, vamos lá. O que que eu tenho aqui? Um WH, né? Verbo sujeito. Então, não tenho verbo com ing. Não tenho a presença do going to seguida de um verbo sem ing. Então, o que eu tenho aqui é o to be. Vou subir aqui um pouquinho. Número 5. Is there an adult next to the kids? Não tem ing. Não tem going to seguida de um verbo sem ing. Portanto, é o to be de novo. Where are these kids? Não tem verbo com ing. Não tem a presença da expressão going to seguida de um verbo sem ing. Por que que eu estou repetindo tanto isso? Você sabe. Número 7. Is this a school activity? Não tem verbo com ing. Não tem a expressão going to seguida de um verbo sem ing. Portanto, essa frase está no to be. What part of the day is this? Não tem verbo com ing. Também não tem a expressão going to seguida de um verbo sem ing. E a última. After this activity? What are they going to do? Opa! Eu tenho aqui o meu to be. Eu tenho aqui a expressão going to. E eu tenho o verbo sem ing logo após. Esse é o futuro com going to. E aí, galera? O desafio não terminou, tá? Essa aqui. Galera da semana 3. Dispensado. Me fala aí o resultado. Quantas acertaram. Vamos debater esses erros. Vamos pro grupo. O que é que está pegando. O que é que houve. O que é que não entendeu. O que é que deve estudar. Eu acredito que esses simulados ajudam imensamente. Inclusive, o livro da Safety vai ter também o caderno de exercício. O professor Ronaldo está me ajudando com isso. E também, além do caderno de exercício a cada capítulo, você ainda terá as provas semanais. É muito conteúdo, gente. Pra um curso de inglês tão barato. É muito conteúdo, gente. Vem pra Safety, que aqui ou você aprende, ou você aprende, como dizem os nossos alunos. Vai começar agora o desafio mais voltado pro pessoal pré-intermediário. Intermediário, vamos tapar os buracos que estão vindo aí, gente. A grande maioria dos meus alunos vem de outras escolas, porque às vezes gastaram uma fortuna e não aprenderam muito o que queriam, não totalmente. Já vi gente sair da minha escola fluente fazendo esse curso que você tá vendo aqui. Te juro. Não tô precisando mentir pra ganhar dinheiro, não. Tá bom? Tô te aguardando. Agradeço muito você estar participando. Passa pros seus amigos aí pra eles estudarem também. Grande abraço. Até a próxima correção. Tchau. 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 Tchau.